Eu gostaria de compartilhar com os irmãos parte de um estudo, o qual nós temos feito no curso e foi ministrado pelo pastor Valdeci. Eu gostaria então de trazer aqui com os irmãos algumas implicações, algumas considerações acerca do Evangelho. Nós vamos orar primeiro. Oremos ao Senhor. Senhor, Pai querido, Deus grandioso, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui reunidos, ó Pai, como povo do Senhor, nesta manhã, para meditar nas Suas Sagradas Escrituras, para aprender de Ti. O Senhor esteja falando, ó Pai, ao nosso coração, por intermédio do Espírito Santo do Senhor. Essa mensagem, ó Pai, nos edifique e possa trazer reflexão também da nossa parte, ó Pai. Abençoe a todos os irmãos que puderam estar aqui, abençoe também a todas as famílias, ó Deus, que estão enlutadas nesse momento. O Senhor esteja confortando, ó Pai, a cada um, conforme a Tua boa vontade, ó Deus, que possam ter o conforto do Senhor, que é algo maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e rogamos ao Senhor que o Senhor nos dirija, ó Pai, nesses momentos de estudo. Amém. Irmãos, temos aqui algumas implicações e algumas considerações acerca do Evangelho em si. Quando nós lembramos lá da grande comissão, em Mateus 28, do versículo 18 a 20, onde há um verbo ali no imperativo, o id, o praticar o Evangelho, a questão do poder que recebemos também, toda autoridade, que foi dada quando Cristo ali se dirige, naquele momento, aos seus discípulos, falando, né, a respeito do Evangelho, ordenando que eles falassem acerca do Evangelho. Nós temos também em Atos 1.8, né, onde diz que toda autoridade, aliás, Então, isso aqui, o que nós estamos vendo, é a respeito do Evangelho como ordenança, para que, então, nós, como servos do Senhor, como alcançados e transformados também pelo poder do Evangelho, para que nós desempenhemos, então, esse papel, essa função. Tem três pontos aqui que nós pretendemos aprofundar, que é acerca da compreensão da natureza do Evangelho, a compreensão dos inimigos do Evangelho e a distância entre Evangelho e religiosidade. Como nós bem lembramos, não combinei nada com o Renato, mas essa leitura, né, em Tiago, capítulo 1, dos versículos, a partir do versículo 19, né, que foi lida, traz, né, algo precioso para nós, nesse sentido, do que, de fato, nós devemos praticar e do que é, né, apenas a religiosidade, que se opõe, de certa forma, ao que estabelece, né, a palavra do Senhor acerca do Evangelho. O Evangelho, nós sabemos que é a mensagem de salvação, a mensagem, né, é ligada a essa obra redentora de Jesus Cristo, é, que Ele fez em nosso favor, e, então, nós vamos, primeiramente, aqui, abordar esse assunto aqui, o primeiro tópico, que é a respeito da natureza do Evangelho. Nós temos aqui o que é o Evangelho e as falsas apresentações do Evangelho. Nós temos aqui Ele como sendo algo terapêutico. Há aqueles que abordaram uma pessoa, ou simplesmente desejarem, né, que desejam simplesmente trazer essa mensagem, Ele, erroneamente, estabelece que o Evangelho, Ele é algo terapêutico. Não que não seja, mas, se nós caímos nesse erro de anunciar o Evangelho como sendo algo apenas terapêutico, nós induzimos a uma pessoa a que esteja frustrada em algum momento. Se eu, por mim mesmo, tenho algum problema ou alguma dificuldade, e testemunho isso, vivencio isso, tenho essa experiência com Deus, de que seguir a Cristo não é algo simples. Nós temos, também, uma série de fatores que pode, né, nos acarretar, como a perseguição, né, e Cristo mesmo diz, no mundo tereis aflições. Mas não há, para nós, apenas uma mensagem de prosperidade, não sendo o Evangelho, né, não assumindo essa característica de ser apenas terapêutico. Nós acreditamos, sim, na cura, mas, ao anunciar o Evangelho, nós precisamos ter essa dimensão e esse cuidado de não colocar, né, aquela velha mensagem, venha, aceite a Cristo e seja feliz. O Evangelho não é apenas isso. Nós temos o segundo ponto aqui, também, de que o Evangelho, ele não deve ser anunciado como sendo algo moralista. Tipo, nós, se fomos bons, né, se você é bom, não transgrida. E, aquele erro, também, de, simplesmente, anunciar que só quem aceita, né, o Evangelho é que vai se tornar bom a respeito, né, da prática do Evangelho. Isso é algo moralista, aquilo quando nós anunciamos e, apenas, observando a lei e desprezando a graça, nós anunciamos o Evangelho de forma com que ele se torne algo moralista. O Evangelho, apenas de restrições e não propriamente dito, aquilo que a Palavra do Senhor nos instrui a praticar. e, conhecendo essa verdade, que nós temos, então, a libertação do que, para nós, né, algumas coisas são lícitas, no entanto, nem todas nos convêm. Então, é nesse sentido de que o Evangelho, ele não deve ser anunciado ou pregado apenas como sendo algo que leva a pessoa a se tornar um moralista. ou que o Evangelho, também, é, assuma essa característica de ser moralista. Tem, também, o terceiro tópico, aqui, acerca, né, ainda, dessa natureza do Evangelho, que é o ativismo. O ativismo está ligado ao serviço. É, nós somos salvos, irmãos, e devemos nunca nos esquecer disso, que somos salvos pela fé que nos foi imputada por meio de Cristo Jesus. Mas, nós somos salvos, jamais, pela nossa atividade. Não é a nossa performance, não é o que nós fazemos. Isso está relacionado ao ativismo. E o Evangelho, ao ser anunciado, ao ser pregado, ele não deve assumir essa característica, não deve ser anunciado dessa forma, assumindo esse caráter de ativismo. Aquele que venha, trabalhe, trabalhe, se esmere. Nós lembramos a passagem de Marta e Maria, né, nós devemos aproveitar a melhor parte, que é estar aos pés de Cristo, aproveitar, né, ter pleno gozo, a respeito do que Ele nos ensina, e de toda a mensagem salvadora, que o Evangelho, é, produz em nós, e deve trazer em nós. Esse Evangelho que transforma, de fato, a nossa vida, e nos faz, então, ter pleno gozo, alegria, ao meditar em tudo que o Senhor nos ensina, pela sua Sagrada Escritura. Nós devemos combater, ao invés de prestigiar, ou anunciar o Evangelho dessa forma, de uma forma que seja relacionada a esse ativismo. Nós somos salvos, irmãos, pela fé, não pelo que fazemos. No entanto, o trabalho deve ser a partir da fé. Nós devemos, sim, nos empenhar, trabalhar, mas não ter essa visão de ativistas, mas que o fruto da fé, ou seja, a operosidade dessa fé, que existe, né, e deve existir na vida do crente, ela, sim, deve nos conduzir a ter essa alegria, em servir ao Senhor. O último ponto, relacionado aqui à natureza do Evangelho, essa parte inicial, é de que o Evangelho, ele não deve ser anunciado, ou não deve ser considerado, como algo sendo uma mensagem liberal, ou apenas religiosa, como nós lemos também. Nós devemos combater, ou ter cuidado com a religiosidade, irmãos. Não importa, né, o que você crê. É tipo, é dessa forma que se anuncia o Evangelho liberal ou religioso. Não importa o que você crê, se for uma boa pessoa, se fizer tudo direitinho, né, se cumprir, ou se observar apenas a palavra do Senhor, desprezando a prática, você será salvo. É aquela maneira de, às vezes, não agirmos com amor, ou com a piedade, ou com compaixão, mas apenas ter aquele costume de, simplesmente, comparecer à igreja, de ser frequentadores de igreja, que Deus nos livre disso, ou dessa má concepção, dessa concepção errônea, ou essa concepção equivocada, acerca do Evangelho. Evangelho que está centrado na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Peço que um dos irmãos esteja lendo a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao 4, por gentileza, onde descreve aqui, e nos mostra, a preocupação de Paulo com o povo ali, daquela igreja de Coríntio, como aquele povo via, o Evangelho. Paulo aqui demonstra, essa preocupação que ele tinha, então, ao se dirigir, aquele povo, por meio da carta aos Coríntios, ele preocupava-se com que aquele povo, compreendesse, ou tivesse a concepção correta, do que é o Evangelho. Ele preocupava, por isso escrevia, e aquele povo ali da igreja de Coríntio, em determinado momento aqui, em vários versículos aqui, toda essa história, ela simplesmente narra, ou retrata, a condição daquele povo, que era simplesmente apegado, um povo muito religioso, era um povo que estava com essa visão equivocada. Então, recapitulando em relação a esse primeiro ponto, em relação ao Evangelho, nós precisamos saber, lembrar, que ele não é algo apenas meramente terapêutico, que ele não é moralista, não ativista, e também não é liberal, ou apenas uma prática religiosa. Isso não é somente isso. O Evangelho não se restringe apenas a esses aspectos. Ele não é, não se relaciona dessa forma, e ao falar dessa mensagem de salvação, aquele que ainda não teve o privilégio de ouvi-la, nós precisamos ter esse cuidado, de como abordar a essa pessoa, para não fazer com que essa pessoa, em um determinado momento, ela se frustre, quanto a essa questão do Evangelho. O segundo ponto, que nós vamos estudar aqui, é em relação ao Evangelho. O Evangelho, irmão, será que ele consiste apenas de boas notícias? São boas novas, mas será que há aquele que ainda não teve o privilégio de ouvir? Vamos pensar aqui. Em um determinado momento, quando nós ainda não havíamos nos convertido. É claro que tem aqueles irmãos que já nasceram praticamente na igreja, e houve um determinado momento que sentiu esse desejo, esse chamado, esse incômodo ali que o Espírito Santo proporcionou no coração de cada um. Mas digamos que nós, eu mesmo, por exemplo, eu vivia de forma a ainda não conhecer o Evangelho. E quando o Evangelho, primeiramente ele foi anunciado a mim, eu ouvi, é claro que a mensagem central de Jesus Cristo, mas a mensagem de Jesus Cristo, ela vem, e ela é o próprio Evangelho, mas primeiramente a notícia que eu ouvi é de que todos pecaram. Eu, simplesmente um pecador, carecia da glória de Deus. O Evangelho, então, primeiramente, ele assume esse caráter de informar aquele que não conhece sobre as más notícias. Como a gente vai, às vezes, falar com alguma pessoa, às vezes acontece, fala, olha, eu tenho duas notícias para te dar. Você quer ouvir a primeira, que é a boa ou a má notícia? É mais ou menos isso. O Evangelho, ele primeiramente nos instrui, nos admoesta, nos exorta de que todos pecaram e carecem, né, da glória de Deus. Alguém leia Romanos 3, 23, só para reforçar aqui, esses embasamentos bíblicos, é do estudo, é a leitura de apenas um versículo? Então, o Evangelho é isso. Nós nos lembramos, nos recordamos, de que o pecado entrou no mundo pela desobediência do primeiro Adão, né, e pelo segundo Adão, então, aí já vem a boa notícia, que é Jesus Cristo. Nós pecamos, e juntamente com o pecado original, essa era a nossa condição, até o momento em que nos convertemos. Todos pecaram e carecem, né, destituídos estão da glória de Deus. Ao anunciar o Evangelho, essa mensagem, primeiramente, ela traz essa condição de confrontar ao pecador. E o pecado, também, o segundo ponto, é de que, relacionado a essa má notícia, com a entrada do pecado no mundo, pela desobediência de Adão, ele afetou, o pecado, então, ele afeta todas as áreas do ser humano. Romanos 3, 9 ao 18, já uma passagem um pouco maior do que o pecado, Então, aqui nós vemos que o pecado, irmãos, ele afetou todas as áreas do ser humano. Essa era a nossa condição. Nós crescemos, então, da graça de Deus. Se não fosse pelo amor de Jesus Cristo, pela graça de Deus, nós estaríamos, até hoje, nessa condição. Porque o pecado, não é que nós não pecamos, mas hoje, de uma forma diferente, quando erramos, caímos, nós temos o Espírito Santo que nos acusa e nos faz sentir incomodados com isso. Aquele que é nascido novamente, aquele que é nascido de novo, não vive na prática do pecado. Nós devemos buscar, nós sentimos esse arrependimento. E isso se relaciona com esse ponto de que o pecado, ele afetou todas as áreas do ser humano, da vida em si. Nós vivemos esse mundo caído. O terceiro ponto, acerca do que o Evangelho consiste, de más notícias, está no texto em Romano 6, 23. Então, aqui, ele já nos aponta, para o dom gratuito de Deus. O salário do pecado, ou seja, o preço do pecado, é a morte eterna. e aí ele já demonstra, né, Cristo, já mostrando a pessoa dele, né, isso já, também, ligado ainda, a essas más notícias do Evangelho. Ou seja, todos pecaram, o pecado afetou todas as áreas da vida do ser humano, e o pecado, o salário do pecado, a consequência do pecado, é a morte. Esse é o primeiro tópico aqui relacionado, né, à questão do Evangelho. Primeiro, como uma má notícia. E agora, nós vamos ver aqui, né, em relação às boas notícias. Essa era a nossa condição, antes, né, da conversão. E daqueles, também, que ainda carecem de conversão, se encontram nessa condição. e aí vem, então, as boas notícias. Nós precisamos separar e ter, né, esse conhecimento, também, ao anunciar o Evangelho. O Evangelho, ele consiste de más notícias e de boas notícias. Deus, ele não desamparou o ser humano em seu pecado. Vamos ler Gênesis 3, 15. Gálatas 4, 4. Mostrando essa questão, já levando, né, a essa conclusão de que Deus, ele não desampara, né, apesar do pecado, não desampara o ser humano. Então, nos retrata aqui, claramente, que Deus não desampara o ser humano em seu pecado, porque ele aponta para Cristo Jesus, Cristo que é a plenitude do tempo. E isso, aqui, já nos enche, por si, né, de esperança, acerca do que o Evangelho, ele produz na vida daqueles que carecem de ouvir essa mensagem de salvação. O segundo ponto é que Deus não demonstrou o seu amor, aliás, Deus, perdão, Deus demonstrou o seu amor pelo pecador ao enviar Jesus para pagar a pena do pecador. Jesus veio ao mundo para pagar a nossa pena e Cristo revela, né, esse amor maravilhoso. Deus nos deu aquilo que ele tinha de melhor, o seu filho para morrer a nossa morte, morte de cruz. e nós lembramos disso quando, né, nos lembramos também do versículo, né, 16 de João 3, né, onde fala, né, desse amor maravilhoso, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso nos traz essa chave bíblica aqui, que é esse versículo, né, a respeito do amor de Jesus. Então, primeiro a menos, nós olhamos para trás a nossa condição de pecadores, as más notícias, né, que o pecado, ele traz destruição, que traz ruína, e nós olhamos também para a mensagem da cruz de Cristo Jesus, vertendo o seu sangue ali na cruz, por amor a nós, e então nós temos essa esperança, irmãos, maravilhosa, a respeito, né, do que Deus pode nos produzir para o meio de Cristo, nos dando a salvação, nos dando a vida eterna, aquele que crê nessa mensagem, aquele que crê no Evangelho. O ponto seguinte aqui, para meditarmos, é que o sacrifício de Jesus, ele foi plenamente aceito por Deus, o sacrifício foi aceito por Deus, qual relata aí Hebreus 9, do verso 23 ao 28. Amém, então mostra aqui que o sacrifício de Jesus, ele foi plenamente aceito por Deus, ele foi suficiente, o sacrifício do nosso Cordeiro, Santo, Puro, Imaculado, Jesus Cristo, sacrifício suficiente, esse sacrifício de Jesus, ele foi plenamente aceito por Deus. Ponto seguinte, passando adiante aqui, Jesus pode salvar plenamente todo aquele que se achega a ele com fé. Efésios 2, 8 e 9. Amém, Jesus, então, ele pode salvar plenamente todo aquele que se achega a ele com fé. Deus nos imputa a fé pela sua bondade maravilhosa. O próprio presbítero Dário que também já pôde compartilhar que esse versículo para ele foi libertador, ele trouxe a ele essa concepção de que pela graça que somos salvos, mediante a fé. E isso, ao anunciarmos o Evangelho, nós devemos anunciar essa verdade bíblica que traz conforto àqueles que carecem de ouvir, traz também compreensão desde que movida pelo poder do Espírito Santo. É algo maravilhoso e confortante para nós esse versículo, em Efésios 2, 8 e 9, esses dois versículos aqui. Posteriormente, aqui nós vemos também que Jesus, ele advoga a causa daqueles que, por quem ele morreu. Jesus é o nosso advogado, leia Romanos 8, 34. 34. Ele intercede por nós, Jesus é o nosso advogado, ele intercede pela causa daqueles pecadores, de quem é pecador? Nós, a nossa condição, nós temos essa esperança porque temos um advogado e no tribunal de Deus, ali no dia final, nós temos um advogado que simplesmente morreu a nossa morte estará a interceder por nós em relação ao dia, desse juízo final. Nós temos essa esperança porque o nosso advogado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso deve ser anunciado também, irmãos, para que traga esse conhecimento acerca dessa mensagem preciosa. E o último ponto em relação à boa notícia que o Evangelho traz, ou consiste, é de que o Espírito Santo habita naqueles que se achegaram a Cristo. Efésios 1, versículo 13. Tendo crido no Evangelho, fomos selados com o Espírito Santo, Espírito da promessa, algo maravilhoso, basta crer, nós precisamos crer e levar, compartilhar, esse Evangelho, essa mensagem maravilhosa das más notícias também das boas notícias. Notem que as más notícias aqui foram três tópicos apenas, e as boas notícias é o tobro, são seis tópicos aqui abordados, é algo realmente maravilhoso ter essa concepção do que o Evangelho ele é genuinamente. essas são então as boas novas do Evangelho. Nós vamos ver aqui também um resumo do Evangelho, passando adiante, resumo do Evangelho que é uma mensagem de Deus, o Evangelho é uma mensagem de Deus sobre quem ele é, qual o seu caráter, quais os seus padrões para as suas criaturas, ou seja, o que de fato é Deus, quem ele é, nós sabemos que temos estudado aqui e relacionado com vários atributos de Deus, Deus ele é soberano, ele é providente, ele é eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, inúmeros adjetivos que descrevem, irmãos, essa soberania de Deus, ou seja, a mensagem de quem de fato Deus é. Quando nós estudamos essa revista de discipulado, acho que a primeira lição, se não me engano, é quem é Deus. E isso é necessário, irmãos, porque quando nós olhamos para essa obra maravilhosa da criação de Deus e também posteriormente compreendemos então a obra redentora em Cristo Jesus, é algo assim maravilhoso e nós não podemos desprezar jamais. Eu confesso que me entristeci muito no último domingo vendo uma postagem apenas relacionada ao Dia das Mães. Foi no último. Dia das Mães foi no domingo passado, não é isso mesmo. E na Secretaria de Esportes, talvez quem acompanha a Secretaria de Esportes aqui no Instagram tenha visto isso. É raro, não sei se chegou a observar esse detalhe. Tinha lá simplesmente uma mensagem felicitando as mães, mas de uma maneira totalmente equivocada. E dizia o seguinte, que porque Deus não pode estar em todos os lugares, Ele criou as mães. É uma forma totalmente deturpada de às vezes também exaltar, parabenizar as mães, felicitá-las. Que infelicidade. Eu confesso que fiquei intrigado por um tempo ali pensando, eu vou responder que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, sendo onipresente, Ele está em todos os lugares e que essa mensagem é de fato abominável aos olhos de Deus. E eu fiquei com aquilo. Eu não sei se eu fiz bem em não responder. Às vezes eu ainda acho que eu deveria ter respondido. Não como uma afronta, eu confesso que não gosto muito de discussão em rede social, de ficar debatendo, principalmente religião, até porque eu posso às vezes me parecer como um religioso. Mas é algo que me fez entristecer. Como assim? porque Deus não pode estar em todos os lugares e a palavra de Deus nos revela que Ele é onipotente, onipresente, principalmente, onipresente em relação a essa questão e também onisciente. Está relacionado, irmãos, ao atributo de Deus. E nós, o resumo do Evangelho é esse, que é uma mensagem sobre Deus, sobre todos esses atributos, o seu caráter e os seus padrões revelado para as suas criaturas e também que o Evangelho Ele fala sobre o ser humano. Quando nós lemos lá o Salmo de número 8, nós vemos isso, né? Deus, a sua obra maravilhosa, aquele Salmo doutrinário, Salmo 8, e depois Ele fala a questão do homem. E o homem foi criado ali a imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos como que mordomos de Deus. Deus, grandioso, criou todas as coisas, fez o homem e nos deu o dom de sermos racionais, nos deu também a condição de exercer domínio sobre as plantas, aves, répteis, peixes, ou seja, nós temos um lugar de destaque, embora ainda sendo pecadores. Então, nós compreendemos a mensagem do que é Deus, do que nós somos, pecadores, e ainda assim, Deus nos dando esse lugar de destaque, como sendo mordomos dele, e posteriormente nós vemos então o sacrifício de Jesus, a obra maravilhosa sobre Cristo, sobre a sua pessoa, sobre a sua obra redentora, ou seja, sua obra substitutiva que ele realizou, substituindo ao nosso pecado, morrendo a nossa morte ali na cruz. Esse, então, irmãos, é o resumo do Evangelho. É uma mensagem sobre Deus, sobre nós, sobre Cristo, e também, uma quarta mensagem aqui, em relação a esse resumo do Evangelho, é de que o Evangelho, ele é uma mensagem sobre a maneira correta de responder. Como, tendo concepção a tudo isso, nós devemos, então, responder a essa mensagem, ou seja, ao Evangelho. Ele também nos ensina como proceder. O Evangelho, ele nos traz esses ensinamentos, de que nós devemos nos comportar, agindo com arrependimento, com fé e com gratidão. O pastor Davi gosta sempre de dizer aqui o que é conversão, o que se resume, né, a conversão, que é arrependimento dos pecados e fé em Jesus. E aqui nos traz exatamente esses dois pontos, e além disso, tendo arrependimento, tendo fé, nos vai levar, consequentemente, a sentir essa gratidão a Deus por toda essa obra maravilhosa, confortante, magnífica, que o Evangelho fez em nossa vida, por meio desse conhecimento que nos traz em relação à pessoa de Jesus Cristo e a sua obra redentora. É algo, assim, maravilhoso e isso também deve nos motivar a demonstrar essa gratidão, compartilhando também dessa mensagem salvadora, essa mensagem redentora, substitutiva, que Cristo fez na cruz do Calvário, morrendo a nossa morte. Tem um autor que se relaciona a esse texto aqui, é o autor Pastor Misael, nós fizemos uma resenha de um livro aí que quase 400 páginas em relação ao trabalho do curso que a gente tem feito, não foi nada fácil, mas, assim, um livro maravilhoso, que traz muitas mensagens a respeito disso, né? Ele descreve lá no livro que toda a humanidade ela é condenável perante Deus e isso se relaciona ao Evangelho. Também que o envio do Filho de Deus é relacionado ao Evangelho, então, resume-se a essa questão que a gente estudou até aqui. É a humanidade condenável perante Deus, envio do Filho de Deus e a pregação do Evangelho. E ele fala sobre a questão do mensageiro, né? Que é aquele que traz uma mensagem de vitória e traz alegria, ou seja, o cerne dela é Cristo Jesus. E também, a boa notícia, que nós fomos resgatados ou salvos da ira divina e isso deve trazer em nós esse sentimento de alegria, de realmente contentamento e de gratidão a Deus por tudo isso. E passando aqui adiante, nós vamos meditar agora sobre os inimigos do Evangelho. Os irmãos gostariam de, às vezes, mencionar algo em relação a até aqui, está tudo claro, tem algum ponto, alguma observação? Podemos seguir? Então, nós vamos meditar aqui em relação ao que são os inimigos do Evangelho. Mas como assim? O Evangelho possui inimigos? Sim, os inimigos estão aqui vistados, como sendo lá o primeiro deles o liberalismo, ou seja, a distorção desse amor que nós temos conhecimento aqui, o liberalismo nada mais é do que essa distorção. o liberalismo é tudo aquilo que disse, né? Às vezes, agir até mesmo de forma lícita, mas mesmo sabendo que é algo que não convém a nós. O liberalismo, ele é nada mais do que ansiar, nada mais é do que desejar as coisas do mundo e trazer isso para dentro do seio da igreja ou trazer isso de uma forma que é algo comum ou uma prática que não condenável, mas que aceitável. O liberalismo é isso, é trazer aquilo que é de fora, que é contrário à palavra de Deus, mas de uma maneira sutil, considerá-la como uma forma praticável, ou seja, algo a relativizar tudo aquilo que o mundo em si ele tem pregado anuncia, seja por meio de ideologias, práticas, coisas terríveis. O liberalismo muitas vezes, irmãos, infelizmente ele adentra as dependências da igreja e se torna a prática comum, primeiramente na minha vida cotidiana, no meu dia a dia, ou até mesmo dentro mesmo da igreja, isso de uma forma individual, mas que pode trazer algo coletivo ou, infelizmente, algo além disso. Aqueles que utilizam do evangelho para exatamente agir no sentido de ser permissivo com todas essas coisas que são, na verdade, contrárias. Isso, então, é o liberalismo, sendo ele um inimigo do evangelho. O segundo ponto é o legalismo. Então, notem que há dois extremos aqui que a gente precisa evitar, precisa combater também e ter muito cuidado. O legalismo já é algo que parte de dentro para fora, ou seja, práticas que às vezes não consta no evangelho, ou seja, uma distorção de como nós vamos responder à santidade de Deus. Não é apenas ser às vezes um falso fervoroso, né, ou um falso legalista, aquele que é às vezes os fariseus, os escribas, né, Cristo, quando está ali, muito bem colocado, porque ele está em todo momento combatendo aquelas mensagens, né, a visão que aquele povo tinha de forma equivocada. Eu me lembro que na faculdade tinha o Dudu, o Dudu é, acho que o Dara conheceu ele, ele é um cara muito engraçado, é dele mesmo isso. Eu lembro que ele era atleta de futebol amador, o campeonato de futebol amador de Murrinhos é um campeonato forte, tem muitas equipes e o Dudu ele jogava. E aí tinha um guarda, que era, acho que era pro guarda, que fazia a vigília ali da faculdade, ele ficava ali à noite e o Dudu gostava de conversar com ele. E aí o Dudu simplesmente subiu as escadas lá, que a gente estudava no pavimento de cima, e foi relatar, falou, o Delay, está difícil conversar com o Delay, ele chama Vanderlei, mas tinha apelido de Delay, o Delay, tudo agora ele converteu, rapaz, e agora tudo para ele é a mensagem de, né, Cris, ele quer me converter também a qualquer custo, já está chato. E aí ele falando que na história lá estava simplesmente num jogo de futebol e que estava chuvoso um dia e ele escorregou e parece que o atacante aproveitou a oportunidade e fez o gol. E aí ele falou assim, rapaz, Dudu, eu me ajoelhei na hora, eu já caí ali, sentado eu estava, porque caí, já ajoelhei, falei, Deus, me ajuda, me dê a vitória. E aí diz que automaticamente ele subiu lá para cabecear uma bola, fez o gol de empate de novo. Ele aproveitando disso, eu sei que Deus é maravilhoso e pode acudir, mas a mensagem aqui não é apenas de ficarmos como sendo pessoas chatas ou algo que nos leva também a ser legalista ao ponto de cobrar a atitude das pessoas que nós mesmo não praticamos. Nós sabemos que a salvação não vem pelo nosso legalismo ou pela nossa prática ou nossa conduta. É claro que tem que estar condizente com o que a palavra de Deus nos ensina, mas jamais achar que podemos sobressair a alguém e que isso vai nos garantir algo. Não é isso. A nossa prática é em consequência, ou seja, em decorrência daquilo que nós possuímos de conhecimento acerca da pessoa de Deus e do que nós desejamos então servir a ele em obediência. Não, às vezes, apenas criando coisa e achar que isso é uma verdade e ficar cobrando que as pessoas tenham a mesma concepção que você, até mesmo dentro da igreja. Isso é algo perigoso, pode trazer dissensões, contendas, dificuldades nesse relacionamento entre os irmãos. Então, nós não devemos anunciar o evangelho ou ter essa concepção equivocada do evangelho como sendo liberalista ou algo legalista. Nós devemos simplesmente responder aquilo que o evangelho de fato nos ensina e apenas desejar praticar esse evangelho com a ajuda de Deus, ou seja, relacionando com ele pelos meios de graça que ele nos revela, que é a oração, leitura da palavra, jejum, devocional, tudo isso aí relacionado. Nós devemos nos atentar a isso muito mais do que sermos liberalistas ou sermos legalistas. E aí, também, ainda nesse livro do pastor Misael, ele traz aqui algumas definições que gostaria de compartilhar também com os irmãos, relacionado aos opositores do evangelho. Nós vivemos em dias difíceis quanto a isso e às vezes não parece, mas é algo sutil que tem surgido como dificuldade em relação ao evangelho. Os opositores aqui, eles sempre dizem aos cristãos que o mundo moderno tornou sua mensagem irrelevante. Ou seja, os opositores do evangelho querem, a todo custo e a todo tempo, anunciar que o evangelho ele está irrelevante ou perdeu a sua relevância. Eles minam a confiança dos próprios cristãos no poder do evangelho. Eles fizeram isso há muito tempo atrás no mundo que não se parece em nada com o atual, fazem no hoje e o farão até Jesus voltar. É algo corriqueiro, isso não muda. Há os opositores do evangelho e o mundo procura por meio desses opositores enfraquecer os cristãos para que se envergonhem desse evangelho. O evangelho não deve nos envergonhar, pelo contrário ele deve trazer alegria, gozo. E aí nós lembramos de Romanos 1, 16, pois não me envergonho do evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. nós não devemos nos envergonhar do evangelho, nós devemos nos orgulhar, ter alegria, porque o evangelho é essa mensagem de salvação cujo cerne do evangelho está totalmente voltado para a obra redentora de Jesus Cristo que nos alcançou, não porque merecemos, mas pela bondade, tão somente pela bondade e misericórdia dele. E aí um outro oposto aqui também, um outro cuidado aliás, um outro aspecto que devemos considerar em relação ao evangelho, associação desse evangelho com religiosidade. Só frisando aqui, o ser humano ele é essencialmente religioso, Deus nos criou assim, o homem foi criado à imagem de Deus para adorá-lo, por isso nós temos essa tendência de buscar algo, e muitos fazem loucuras, proezas aí nesse sentido, desconhecendo a verdade que está no evangelho. O segundo ponto é que Deus colocou a religiosidade no coração humano, o homem foi criado à imagem de Deus para adorá-lo, e Deus colocou a religiosidade no coração humano, no coração do homem. Alguém leia Atos 17, os versículos 22 e 23? 23, Então Paulo ali naquele contexto, como é relatado aqui no livro de Atos, ele está ali diante daquele povo, dos gregos ali, era um povo terrivelmente religioso, ele poderia simplesmente chegar confrontando aquele povo, mas ele fez com cuidado, com uma, assim, o proceder de Paulo aqui, ele foi muito sábio, foi com sabedoria, ele simplesmente não utiliza da palavra aqui mais forte, mas ele confronta aquele povo dizendo que em tudo ele os via acentuadamente religioso, ou seja, eles estavam adorando até a um Deus que eles nem sequer conheciam, já tinha uma placa ali reservada, isso nos mostra aqui o quão forte é essa tendência de sermos religiosos, de buscar alguém, a nossa adoração ela deve haver apenas direcionada à pessoa de Deus, Cristo Jesus, ou seja, essa obra é maravilhosa e não desvirtuar isso como aquele povo ali fazia a ponto de adorar até Deus que estranhos que nem sequer conheciam, e alguém pode ser, irmãos, é outro cuidado que a gente precisa ter quanto ao Evangelho, alguém pode ser acentuadamente religioso e não conhecer o verdadeiro Evangelho, essa prática de religiosidade aqui conforme nós lemos retrata bem isso, nós devemos ser alguém, aliás, alguém pode conhecer, mas não praticar também o Evangelho, ou seja, primeiro alguém pode ser religioso e não conhecer, alguém pode também conhecer, mas não praticar o Evangelho, e aí nós lembramos aqui da leitura que foi feita, não combinei nada com o Renato, mas ele já trouxe isso aqui também, a leitura que Tiago, destacada aqui em Tiago, desses cuidados, de não sermos apenas observadores ou conhecermos o Evangelho, mas sim de praticar o Evangelho, senão a gente vai cair numa dicotomia, às vezes a gente vê, até diz que crê, mas a nossa prática de vida está oposta àquilo que nós confessamos, ou que nós afirmamos crer, é algo perigoso isso, nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com isso, e aí quando pergunta o que é religião, aí também aproveitando aqui, é o que é destacado, ele diz que religião está ligada ao religar, a atar, apertar, é o esforço de tentar reatar os laços, só que de forma equivocada de baixo para cima, quando na verdade esses laços eles são reatados quando há Deus de cima para baixo olhando para a nossa necessidade, a nossa pequenez, a nossa fraqueza, a nossa miséria, ele simplesmente ensina em nos religar, ou seja, mostrando por meio de Cristo Jesus o quão pecadores somos e quão grande é a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, a religiosidade humana, irmãos, ela nem sempre corresponde ao conhecimento verdadeiro do que é Deus, a religiosidade humana nem sempre significa descansar na prática e graça de Deus, há mais pessoas, infelizmente, há mais pessoas religiosas do que propriamente evangélicas, o que Cristo fez por nós, nós devemos lembrar sempre, Cristo tomou sobre si o nosso pecado, ele imputou sobre nós a justiça, quando nós lemos ali esse ato soberano de Deus, em Romanos 5, trata disso, principalmente no início ali, reconciliado, pois, mediante a fé, tem paz com Deus, e essa paz com Deus nos remete a isso que Cristo fez por nós, nos imputando a justiça, nos justificando por meio da sua obra, obra de cruz, morte de cruz, também, lembrando disso, nós devemos descansar, acerca do que Cristo fez por nós, nós devemos descansar no Evangelho, compreendendo que o Evangelho, ele nos traz paz, ele nos traz alegria, e ele nos traz contentamento, e concluindo, apenas já recapitulando aqui, o primeiro ponto é de que a religiosidade, ela diz respeito, irmãos, ao que nós somos, ela diz respeito a mim e a você, e o que nós devemos fazer, e o Evangelho, ele diz respeito, a Cristo, e o que ele fez por nós, é esses opostos, então nós devemos olhar para o Evangelho, para o que Cristo fez, e nos desapegar dessa religiosidade, que é algo que nós fazemos, e quando nós nos relacionamos com Cristo por meio do Evangelho, nós nos encantamos, e vemos como ele é bondoso, e seus mandamentos não são pesados, para sermos dispenseiros também, de Deus, nós precisamos ter essas convicções, e isso precisa estar impresso em nós, estar presente em nossa vida, para que não haja nenhuma visão, ou nenhum ensino também equivocado em relação ao Evangelho, nós devemos distinguir esse Evangelho de religiosidade, mas os irmãos podem me perguntar, mas Alex, como que a gente vai então combater essa religiosidade? O antídoto que traz remediação aqui, na verdade, a religiosidade, essa religiosidade vazia, ela é o Evangelho, o próprio Evangelho, como sendo ensinado, o ministrado da forma correta, com estudos e também sendo fiéis à Palavra de Deus, pelo que ela nos revela, a Palavra de Deus é, para nós, esse antídoto, para combatermos então essa religiosidade, o que se faz não é, irmãos, por merecer, nós não merecemos, né, mas nós temos tudo isso que deve ser motivo para nós de demonstrar essa gratidão, de expressar, de viver uma vida contente, alegre, feliz, livres, né, desses embaraços perigosos para nós, para a igreja, para o povo de Deus, nós devemos ter essa então concepção e devemos nos lembrar que Cristo morreu a nossa morte, devemos pregar essa mensagem preciosa de salvação para aquele que crê e nós devemos também agir de forma a combater a religiosidade e tudo que realmente tem dificultado a vida do povo de Deus no seio da igreja, amém? vamos encerrar uma oração Deus querido Deus maravilhoso ó Pai nós gostaríamos de expressar mais ó Deus a gratidão a Ti a nossa alegria que temos ó Pai por conhecer o Teu Evangelho e rogamos ó Deus a bênção do Senhor para que possamos praticar o Teu Evangelho ó Pai nos livre ó Pai tenha misericórdia de nós não deixe que sejamos religiosos ó Pai mas que possamos ter alegria de anunciar o Teu Evangelho de testemunhar acerca dessa obra maravilhosa maravilhosa que é a obra redentora em Cristo Jesus ó Pai todo amor demonstrado a nós possamos viver livre de todo e qualquer embaraço ó Pai que a religiosidade ou as coisas do mundo tentam difundir em nosso meio ó Pai nos façam fiéis a Ti nos ajude ó Pai a perseverar ó Deus combatendo o bom combate ó Deus ensine a guardar a fé e faça ó Deus com que cresça cada vez mais essa fé abençoe a nossa igreja abençoe o Teu povo ó Deus para que o Evangelho possa ser exposto ó Deus possa ser anunciado de uma forma fiel uma forma ó Deus que demonstra e revela a nossa gratidão a Ti por tudo que o Senhor já fez em nossa vida nós ó Pai que andávamos desgarrados andávamos ó Deus errantes ó Deus em pecado mas o Senhor nos alcançou ó Deus nos converteu pela fé ó Pai em Cristo Jesus nos deu arrependimento e agora ó Pai que possamos viver uma vida que seja consagrada a Ti que tudo que viermos a fazer seja ó Deus no intuito de glorificar o Teu Santo Nome possamos crescer ó Deus em aprendizagem e principalmente também na prática da Tua Palavra ó Deus e abençoe a todos nós nos dê um bom dia e cuide ó Pai para que tudo possa transcorrer conforme a Tua vontade nos perdoe os pecados em nome de Jesus Amém Amém